Fala galera, Luco Kio aqui para mais um review do canal. Hoje eu vou explicar um pouquinho melhor sobre um instrumento que é novo no Brasil. Ele está há muito pouco tempo no mercado brasileiro, em torno de seis meses nós recebemos em nossos estoques. É ele, o ukulele de plástico, Waterman, da Makala. Ele é um super ukulele, ele vem com cordas boas, ele vem com uma estrutura muito legal e eu vou mostrar um pouquinho melhor sobre isso para vocês nesse vídeo hoje. Ele vem dentro de uma capa bem bacana para levar para onde você quiser. Esse é o Makala Waterman SWS RD. RD é de red, de vermelho, por causa dessa cor atrás, vermelha, é RD de red, né? E o tampo branco, ele é todo feito em policarbonato. As tarraxas dele são de ferro, niqueladas, ele vem com a Super Nile Gut da Áquila. Hoje é a melhor corda que existe em relação às águilas, tem essa aparência perolada, certo? É feita de três plásticos diferentes, vou afinar ele aqui para vocês verem. É interessante também observar, isso aqui não é ferro, é um relevo em plástico, certo? Os trastes são um relevo em plástico e essa parte prata é pintada, muito bacaninha. Atrás ele tem um símbolo da cala, como vocês podem ver aí, muito bonito, bem legal mesmo. Waterman! O cavalete, como vocês podem observar, leva a cordinha aqui dentro, você dá um nozinho na corda, coloca aqui e aí sim puxa. Não precisa daquelas amarrações chatas para, no caso, ela não escapar. É bem legal isso aqui. A boquinha dele tem esse relevo, uma dica aí para quem afina, se você está afinando o seu colerê e vê que a afinação está voltando, é por causa do nozinho que está aqui dentro, que não está muito bem laceado. Então você ou puxa ou empurra, certo? Para que ele dê uma laceada no laço aqui dentro. Aí ele não vai soltar com tanta facilidade a afinação. Ele tem um som muito forte, apesar de ser de plástico. Atualmente a gente tem essa cor vermelha, tem a cor azul também. Muito bacaninha esse cara. Esse aqui é o SWB Green GR, verde, né? Muito lindo esse modelo. Ele tem o fundo preto, as tarraxas niqueladas também, as mesmas entradinhas. Ele é muito lindo esse aqui. Esse aqui nós temos duas cores. Ele é verdinho e ele azul, cor de água. E por último, o SWT Olha que bacana lá dentro dele Muito bacana mesmo Esse aqui é o SWT BL Esse nós temos o BL, que é o Blue Temos também o verde, que é o green E temos também o laranja Que é bem bacana também Tem também o todo translúcido, que é esse aqui Mas só que vocês não vão ver ele hoje Esse é do TED e ele não deixa eu pegar E é isso aí galera Muito obrigado a atenção de vocês Para mais esse vídeo, o review Espero que vocês gostem Se gostou, clique aí no gostei Compartilhe esse vídeo Valeu, tchau, até a próxima